Presidente do Governador, com a satisfação estar aqui, uma honra vê-lo nesse evento. E vou deixar uma dúvida perante todos vocês aqui. Vocês estão vendo que o Zema está com a cara de mais feliz, mais alegre. Eu não vou contar toda a história, não. Mas, os senhores sabem que quando se pergunta a idade para um homem, ele responde que ele tem a idade da mulher que ama. Então, estou vendo o Zema bastante feliz, com toda certeza, porque ele está vivendo um momento muito bom em sua vida. Também bom para o Estado de Minas. Um Estado que nós sabemos como ele pegou lá atrás e como ele deu uma sacudida no mesmo, colocou as contas em dia e navega com vocês.